Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E no vídeo de hoje vou estar passando dicas aqui pra vocês começarem o ano de 2022 com tudo, pra vocês progredirem muito no decorrer do ano e conseguirem upar cartas, maximizar decks, seja lá qual for o seu objetivo dentro do jogo. Porém antes de qualquer coisa eu preciso falar o seguinte, vou deixar uma playlist aí nos cards que contém diversas dicas, sem que acabar dá uma conferida porque vai complementar esse vídeo aqui e vai ajudar vocês também. E o mais importante de tudo é o seguinte rapaziada, não ache que você vai assistir esse vídeo e vai acontecer uma mágica na sua conta, você vai ficar maximizado, não, tudo vai depender de você. Então não adianta você assistir esse vídeo e não colocar as dicas em práticas, são dicas muito simples, porém são dicas que fazem total diferença no longo prazo. O Clash Royale é um jogo de progressão, um jogo que leva tempo, você não vai ficar full, você não vai maximizar um deck do dia pra noite. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não entenderam como funciona o Clash Royale, acha que é só deck, é só deck pra subir de tal arena, não é assim rapaziada. Poucos estão dispostos a jogar o jogo longo e poucos que conseguem jogar, tem paciência, consegue atingir grandes resultados. Então eu espero que ajude vocês de alguma forma essas dicas, caso te ajude, não esquece de deixar o like, compartilhe pra aquele seu amigo que joga Clash Royale, caso seja novo no canal, clica no botão de inscreva-se e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos porque aqui tem muito conteúdo de qualidade. Enfim rapaziada, eu precisava citar algumas coisas antes porque a forma como vocês pensam é mais importante do que as dicas em si. Lembrando que as dicas são dicas básicas, são dicas apenas pra vocês pegarem o costume e eu vou falar o mínimo do mínimo, ok? A primeira dica é você ganhar uma partida por dia. Cara, você não precisa fazer nada, entra no jogo, joga uma partida e vença. Por que isso? Você fazendo isso, se você estiver na arena lendária, eu vou falar isso porque é uma arena mais comum de todos estarem e por mais que você esteja em arenas mais baixas, a quantia de ouro vai ser pouca coisa a menos, tá ligado? Então digamos que você vença uma partida por dia, você vai ganhar 50 em ouro. Você pode jogar tanto push ou modo diversão, não importa. O importante é vencer a partida. Se você fizer isso durante o ano todo, você vai conseguir 18.250 de ouro. Aí você para pra pensar, 18.250 de ouro é absolutamente nada. Sim, se você realmente for analisar, não dá pra upar quase nenhuma carta. Porém rapaziada, vocês não vão ganhar uma partida só por dia. Eu citei uma partida por dia, porque é o mínimo que você pode fazer. Vai ter dias que você vai estar muito ocupado, não vai conseguir jogar. Então a única coisa que você precisa fazer é entrar, jogar uma partida. Pense isso, pegue esse costume. Você só precisa fazer isso. Porque se liga, se você jogar 4 partidas por dia, que são partidas que você, pra conseguir os baús, porque é sempre bom você ter os slots cheios. Se você jogar 4 partidas durante o ano todo, sem errar nenhum dia, você consegue ganhar 73 mil em ouro. Viu a diferença? E também tem o modo insano, aquele modo que você joga o tempo todo, todo dia, você joga 20 partidas diárias. Que é o máximo que você consegue pra conseguir a quantidade máxima de ouro, que seria mil de ouro diário. Obviamente, se você jogasse os 365 dias do ano, você ia conseguir 365 mil em ouro. Óbvio rapaziada, a gente já começou o ano, se passaram alguns dias. Porém, é apenas pra exemplificar. Não importa o número, a data, não importa. O importante é você fazer. Nem que seja um dia. O importante é sempre estar entrando ouro na sua conta. E por que eu tô falando de ouro? Ouro é uma das coisas mais importantes do jogo. Pra você upar suas cartas, pra você evoluir e conseguir fazer um push decente, você precisa de ouro. Então, jogue no mínimo uma partida diária. E vale ressaltar que se você ganhar a partida e ganhar o ouro, você vai ganhar um baú também. Por mais que seja de prata, ouro, qualquer outro baú, vai vir ouro nele. E também cartas. Por isso, é importante você jogar diariamente. Quanto mais você se esforçar, mais rápido você vai evoluir. A outra dica também é relacionada à consistência. Essa é uma das principais. E eu vejo muitas pessoas que não colocam em prática. Que é você pedir, no mínimo, uma carta por dia, rapaziada. Você precisa ter um clã. Um clã que doa. Então, entra todos os dias e pede uma carta. Apenas isso. Você só precisa pedir uma carta. Peça de preferência a carta rara. Se você fizer isso durante o ano todo. Pedir uma vez por dia. Você não precisa entrar de sete em sete horas. Eu acho que é sete em sete horas. Mas, se você fizer isso durante todos os dias. Pedindo uma vez por dia. Em um horário específico. No ano todo, você vai conseguir 1460 cartas raras. Isso, dá pra colocar uma carta do nível 13 para o nível 14. E ainda vai sobrar cartas. Entende? Aí você fala. Pô, mano. Eu vou ficar o ano todo pedindo carta. Pra maximizar uma carta. Lembra que eu citei no começo do vídeo? Clash Royale é um jogo de progressão. Leva tempo. Se você quiser evoluir mais rápido. Você vai ter que gastar dinheiro no jogo. Ou, se esforçar mais. Pra entrar mais vezes durante o dia. Cara, é só entrar no jogo e pedir a carta. Você não precisa fazer absolutamente nada. Vou dar um exemplo aqui. Você pedir duas vezes. No caso, você vai ganhar oito cartas raras por dia. Se você fizer isso durante o ano todo. 1460... Eu acho que vai dar uns 2920. Eu acho que esse é o valor. Então, se você fizer isso. Você vai conseguir quase 3 mil cartas durante o ano. Cara, você só precisa entrar no jogo e pedir a carta. Se você for sair pra trabalhar e pra escola. No horário da manhã. Pede uma carta. No horário do almoço. Ou até mesmo quando você chegar. Ou na hora de dormir. Pede outro. Você só precisa pegar o ritmo e fazer isso todos os dias. Eu evoluí minha conta assim. Eu consegui maximizar um deck. Fazendo isso. Há muito tempo atrás. Sem gastar absolutamente nada. Se eu consigo. Se outras pessoas conseguem. Qualquer um consegue. Tá ligado? Você só precisa ter foco. Disciplina. E entrar todos os dias. Que aparece a notificação lá. Pra pedir carta. Tá ligado? Sempre quando tá na hora de pedir carta. O jogo te avisa. Então já é uma ajuda pra vocês. Caso vocês esqueçam. Lembrando. Essas dicas que eu citei agora. São dicas básicas. Pra vocês pegarem o costume. Porém. Tem dicas pra acelerar seu progresso. A primeira delas. É jogar as guerras de clãs. Você necessariamente. Não precisa jogar a semana toda. Mas joga o dia da guerra. Que é quinta, sexta, sábado e domingo. Você ajuda seu clã. Consegue uma boa posição. E com isso. Consegue ganhar baús melhores. Conseguir mais cartas. E também vocês vão ganhar muito ouro. Eu vou deixar um vídeo aí nos cards. De quanto de ouro vocês conseguem ganhar. Com as guerras de clãs. Em um ano. Jogando todos os dias. Tudo mais. Assim que acabar esse vídeo. Dá uma conferida. Mas continua aqui. Porque tem muito mais dicas importantes. Lembra que eu citei. O importante é ser consistente. A segunda dica. Pra acelerar também. É fazendo os desafios especiais. Sabe esses desafios que tem toda a temporada. Tipo o desafio do elixir duplo. Elixir triplo. Elixir infinito. Torneio real. Faça. São desafios. Que dura. De três a quatro dias. Tem alguns que dura até uma semana. São desafios muito simples. Muito simples mesmo. E vocês conseguem ganhar. Muitas recompensas. Os desafios especiais. Creio que. É uma das melhores formas. Pra ganhar recompensas. No Clash Royale. Seja ganhar ouro. Cartas. Novas. Ou o que você queira upar. Fichas. Itens mágicos. Pra ajudar na progressão. Baús. E até mesmo. Emotes exclusivos. O importante. É você jogar. Você consegue fazer. Em 20 a 30 minutos. Dependendo do desafio. Muito tranquilo. Rapaziada. E você não precisa necessariamente. Fazer em um dia. Você pode fazer uma partida em um dia. Outra em outra. Ou duas no mesmo dia. Tá ligado. Ou você completa de uma vez. Não importa. O ponto aqui. É faça. Apenas isso. E tudo que eu citei agora. São coisas que vocês precisam fazer. Pra ganhar algo. Porém. Nesse tempo. Que vocês vão estar fazendo tudo isso. Vocês vão ganhar mais recompensas. Que eu nem citei aqui. Na real. Eu até citei. Que é sobre os baús. Vocês vão poder ganhar baús. Meu conselho é sempre deixar. Slots cheios. Porque. Você vai sempre estar abrindo o baú. Isso é muito importante. E obviamente. Fazendo partidas. Derrubando torres. Vocês vão ganhar coroas. E pra onde vai as coroas. Pro Pé Soiale. Citando aqui. Apenas a parte grátis. Se vocês fizerem isso. Rapaziada. Vocês vão conseguir praticamente. 40 mil de ouro por temporada. Só na parte grátis. Até mesmo mais. Tá ligado. Dei uma arredondada aqui. Mas vocês vão conseguir muitas coisas. Vão conseguir Coringa lendário. E sempre um livro. Seja comum. Raro. Épico. E lendário. Então. Ajuda muito o Pé Soiale. Tanto a parte grátis. Quanto a parte paga. A parte paga. Já é outra história. É algo que compensa comprar. Sim. Caso você tenha condição. E quer gastar no jogo. Meu conselho é sempre. Compre o Pé Soiale. Não fica comprando Gema. Compre apenas o Pé Soiale. Porque é algo que vai garantir. Muitas recompensas. E também vai te dar. Muitos benefícios. Dentro do jogo. Mas aí. Já é outra história. Bom. Essas dicas que eu citei aqui. São dicas muito simples. Vocês. Só precisam ser consistente. Apenas isso. Seja consistente. Que vocês vão conseguir. Muitas coisas dentro do jogo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Fez você pensar de forma diferente. Deixa o likezão aí. Não se esqueça. Se quiser mais dicas. Tem uma playlist nos cards. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida. Assista todos os vídeos. Sem exceção. E é isso rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. I will be your shield. In the fiercest battle I defend you. I defend you. I'm all these arrows and the sword I will. I'm all these arrows and the sword I defend you. I'm all these arrows and the sword I defend you. I'm all these arrows and the sword I defend you. I'm all these arrows and the sword I defend you. I'm all these arrows and the sword I defend you. I'm all these arrows and the sword I defend you.